Por que que tu, em algum momento ali, quando tu tá no Grêmio ainda, tu sai, tu pediu pra sair, como é, tu vai pro Cerâmica, pro... É Cerâmica, né? Não, não, quando eu tava na base, tive alguns empréstimos ali. É, como é que foi essa... O que acontece, eu cheguei no Grêmio... Essa trajetória da base ali, pra eu entender... Resume um pouco. Resume, resume. Eu cheguei em 2014, e aí eu fui aprovado nos pneus que eu fiz, né, e comecei sempre a entrar nos jogos ali, primeiro ano e tudo mais, né. Só que em 2015, eu fui pra dois jogos no ano, e eu me senti, tipo assim, muito ruim, sabe, como você acha que não serve pra nada, eu me senti muito ruim. Mas um sentimento pessoal, ninguém falou isso pra ti. Isso, pessoal, porque eu não era aproveitado nos jogos, não era relacionado, isso quando eu subi 17, eu acho. E aí, no meio de 2015 ali, eu peço pro meu empresário na época, porque eu queria ir embora. Eu não entendia muito dessa parte de empréstimos, como é que era, eu só queria ir embora do Grêmio, porque eu não jogava, eu não me achava mais jogador. E aí, na época, isso, porque eu queria jogar, eu já não sentia mais jogador. E aí, apareceu essa oportunidade de empréstimo São Luís de Juiz, na época. São Luís de Juiz, tá, é isso aí. Aí, eu fui, no ano seguinte, 2016. Tu joga um gauchão? Com 18 anos, jogo o gauchão da segunda divisão, jogo todos os jogos titular, fazendo gol, bem. Na série A2, então. Isso, aí... Divisão de acesso? Divisão de acesso. Que é difícil, né? Muito difícil, ali que você joga, você joga a divisão de acesso do gauchão, tu joga qualquer lugar. Os campos, os campos, não tem grama. É, boah. Mas aí, fui, depois rodei também. Aí, até me firmar também. Que entra, essa é a parte do meu empresário também, né, que eu troco de empresário. E é uma pessoa que me ajuda muito. É um cara que, o meu empresário, na época, que até hoje, que é o Pablo, me ajuda muito na questão de eu também assumir meus erros. E saber o que eu tô fazendo certo e o que eu tô fazendo errado, né? Porque antes, eu ligava o meu empresário e falava, ó, não tô indo pro jogo, não sei o que. E ele, não, tá bom, não tá bom. O Pablo, não. O Pablo me perguntava por que eu não tava indo, se eu tava dormindo cedo, se eu tava treinando bem, se eu tava fazendo algo a mais. Ele tava preocupado com a... Comigo, entendeu? Com a ter rendimento. Isso. É muito fácil botar a culpa no treinador, né, nos outros, nos outros jogadores, né, mas, às vezes, a gente tem que olhar pra nós mesmos, né. E aí, foi aquilo que começou, o que você tá indo dormir? O que você tá comendo? Como é que você tá na escola? E aí, foi me dando a confiança, não, você é bom, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, foi... E aí, a gente foi crescendo junto, né, graças a Deus. Te dando uma confiança. Te dando uma confiança. E a tua afirmação no Grêmio, ela se dá em que momento? Em... em 19. Quando eu volto de um empréstimo e o Grêmio queria me emprestar. E aí, o Thiago, o Thiago Gomes, o treinador, fala que ele não deixa eu ir. Ele agradeceu ele, ele me disse isso. Ele não deixa eu ir. Fala que ele ia me utilizar. Aí, no primeiro jogo do Brasileiro, eu faço um... Um gol bonito, né, a gente perde. Aí, depois disso, ele chega e me fala, ó, você é titular, não sabe mais do time. E aí, começa um gol atrás do outro, a gente acaba vice-campeão brasileiro, do 23, e eu artilheiro. E aí, eu já sou profissional, né, estreia no Maracanã contra o Fluminense. Aí, já dou assistência já no primeiro jogo. No segundo, acho que outra assistência. Esse é um terceiro gol contra o Cruzeiro. E aí, no outro ano, já... Sim, uma seguida avassaladora, né, cara? E aí, não para mais. Não para mais. Tu saiu do Grêmio de uma forma positiva, né? Tipo, tiveram vários episódios muito loucos, acho que assim, né? Teve uns episódios polêmicos ali. É, umas coisas meio polêmicas e tal. Que se hoje, passado algum tempo, a gente puder conversar, vai ser bem legal. Mas, de alguma forma, até, tipo, indo para o final da tua passagem do Grêmio, a saída é uma saída positiva, né? Positiva, sim. É uma saída super boa. A gente terminou bem, saiu... Não conseguimos o título, né? Mas, brigamos, acho que até o final pelo título, sempre com o vice-campeonato. Mas, eu saí de cabeça erguida e sou muito feliz também com o pessoal lá. O meu carinho pelo Grêmio é gratidão eterna. Então, não tenho nada de mágoa. Então, igual eu falei, eu já estou feliz. Acho que eles também estão bem lá. Vou sempre torcer de longe, vou estar torcendo por eles. Não, e além disso, né, meu? Tu deixa um legado financeiro legal para o clube, porque o teu contrato estava acabando. E acaba que o Grêmio recebe uma compensação financeira. Então, acaba sendo uma saída boa para todo mundo, né? Sim, acho que foi para todo mundo. Não que eu quisesse, de qualquer maneira, sair. Só que eu acho que chegou um... Às vezes, é um ciclo, né, meu? É um ciclo, sincero. Foram 10 anos ali, né, desde a base. Eu saí de casa, até abri o coração contigo aqui. Eu saí de casa e o meu café da manhã era farinha com açúcar. E eu saí da minha casa, saí do Grêmio, podendo dar uma casa para minha mãe. Então, como eu disse, é só gratidão mesmo pelo Grêmio. Tudo que eu passei lá, não guardo mágoa nenhuma. Fui muito feliz. Mas, como tu falou, os ciclos se encerram, né? Foram 10 anos e hoje eu estou bem. Estou aqui em São Paulo, graças a Deus. Estou feliz também. Você tem 10 anos. É uma loucura. O jogador de futebol, acho que é a profissão que mais o cara evolui socialmente, financeiramente. Em 10 anos, tu sai de um café da manhã, né? Farinha com açúcar. Farou com açúcar, cara, para poder dar uma casa para tua mãe. Sim, era o meu maior sonho, né? E eu pude realizar. Isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Olhar para trás e saber tudo que tu pude conquistar com o teu trabalho. Sim, exatamente. É muito importante. A gente sempre sonhou com isso. A gente quer ser jogador e a gente quer realizar, acho que o primeiro sonho é da mãe do pai, né? E graças a Deus eu pude realizar. Sim, é muito importante.